Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede Senac. Pessoal, então, só para encerrar aqui o nosso curso de Windows Explorer, uma parte importantíssima quanto à relação ao pendrive, um HD externo que você tenha comprado agora. Eu vou conectar meu pendrive de novo aqui. Conectei na porta USB. Perfeito, aqui está ele, render. Bom, eu não tenho nada de importante aqui dentro, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar, eu vou formatar o que está aqui, o que tem nele, para que eu possa usar de novo, para que eu possa continuar usando, então, certo? Com outros arquivos. Se eu der o botão direito aqui, sobre o pendrive, eu tenho a opção format, ou formatar, no seu caso aí. Ok? Se eu mandar formatar, ele aparece isso aqui, ó. Pessoal, só que atenção, tá? Você não vai fazer isso aqui no seu HD C2 pontos, ok? Aqui, ó, C2 pontos é o teu disco físico no teu computador. Aqui ele mostra a capacidade dele. É 32 GB, mas nunca vem o número real aqui, tá? Mas ele é 32 GB. Na verdade, ele diz que é 29.2 GB. Sistema de arquivos, tá? Se você, por exemplo, trabalhar com NTFS, que é o modo padrão de arquivos do Windows, ele só vai funcionar no Windows. Se você formatar, por exemplo, em Ezefat, que é esse formato aqui, ó. Ezefat, ele funciona tanto para computadores com sistema Windows, como para quem tem o iOS do iMac, né? Eu também trabalho com a plataforma iMac, então eu uso nos dois computadores, certo? Então, eu tenho o iMac por conta das edições de vídeo que eu faço aí. Então, eu sempre formato em Ezefat. Então, se você quer garantir que em qualquer máquina que você levar o seu pendrive, tanto num PC, né? PC eu digo que trabalha com Windows, ok? Pode ser um notebook, pode ser um PC de mesa, tal. Ok? Você vai trabalhar em TFS. Agora, se você quer que funcione em qualquer computador mesmo, até num iMac, num iOS, né? Num iMac, um iBook, enfim, você vai formatar no sistema Ezefat, beleza? Você pode dar um nome aqui. E aqui tem a questão da formatação rápida. Formatação rápida, ele só apaga os dados que tem no seu pendrive. A mesma coisa seria um HD externo se você tivesse, certo? Se você desabilitar aqui, ele vai apagar tudo. É como se... Imagina uma plantação, onde você passa um arado por cima, né? Ele destrói tudo que tem ali e reconstrói, certo? Os caminhos para começar a plantar de novo. A formatação lenta é isso. Ele apaga todos os dados e redesenha as trilhas, setores e clusters, que é a forma com que os dados são armazenados num disco, certo? Mas geralmente o pessoal, geralmente se deixa aqui a formatação rápida. Formatação lenta é indicada quando está meio travando, tá? Você acha que está com defeito o seu pendrive, então você faz a formatação lenta, tá? Eu vou deixar o mesmo nome aqui, vou mandar start. Ah, desculpa, eu quero formatação rápida, tá? Perdão. Aqui, ó. Ele está dizendo, atenção, que ele vai apagar todos os dados. Viu? Rapidinho, já formatou. Tá? Vou fechar aqui. Então, se eu entrar aqui no meu Windows Explorer, aqui está vazio, tá? Totalmente zerado, então pronto para que eu... Pronto para receber mais informações, né? Ou eu posso vir aqui assim, renomear e colocar outro nome que eu queira, certo? Se eu esqueci de fazer na formatação. Certo, pessoal? Então, detalhe importante aí que eu havia esquecido na aula anterior, mas é muito utilizado. Então, se você tem um pendrive e você precisa formatar, de vez em quando é só fazer isso aí. E uma coisa importante, depois que você usou, você precisa ejetar ele, né? Então, você vem por aqui, botão direito e ejetar, tá? Ou como momento utilizado, você vem aqui embaixo, né? E aqui embaixo você vai procurar, então, onde está o seu dispositivo aqui. Aparece aqui, vendo aqui, ó? Né? Remove Hardware. Então, você clica aqui e manda ejetar. Também. Eu acho muito mais fácil você vir aqui na unidade e dar botão direito e ejetar, ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, com isso, nós encerramos a parte aqui do Windows Explorer, certo? Isso aí, pratiquem bastante. Grandes abraços. Grande abraço. Fiquem comigo. Tchau, tchau.